Tio Chico, boa noite. Oi, Alveson. Fih do Ever. Eita, veja. Tio Chico, é o Ever de Mato Grosso. Tio Chico, tô precisando da sua ajuda. Vai lá. Eu vou comprar uma moto e... a princípio, eu tinha escolhido a Phaser. A FZ-25, né? Ela tem tudo o que a gente precisa, né? Ela é confiável, é durável. E aqui na minha cidade, interior de Mato Grosso, ela tá 24 e 500. E a CB300, a Twister 300, né? Tá 29 mil. Então, eu tava pensando em pegar a FZ-25. Eu tenho 1 metro e 72 e 72 quilos. Só que aí, eu tô na dúvida agora de pegar a R15. E eu não sei. Eu já mudei de ideia umas 3, 4 vezes. Aí eu percebi que eu tô perdido. Que eu não sei qual que eu quero. Qual que seria a melhor opção pra mim. Já decidi pegar a R15. Aí eu voltei e decidi pegar a FZ-25. E já voltei pra outra. Aí eu percebi que eu tô perdido. E eu sei que se a Yamaha mudar pra outro motor, com certeza vai subir o preço, né, tio Chico? Se ela mudar, vai subir o preço. Vai bater lá nos 29 mil também. E mesmo a FZ-25 FZ-25 é uma moto que vai mudar. Mas ela tem o que a gente precisa, né? No caso, é durável. Isso. É confiável. E eu compro moto pensando em usar pelo menos 5 anos. Entendeu? A última moto que eu tive, fiquei 9 anos com ela. Então, eu não penso em comprar e vender. Eu penso em usar, usufruir da moto, né? Então, e a R15 é uma tecnologia mais nova, né? E é esse motor comando variável, embreagem de lisante, já é bem mais avançada. E aí eu criei uma opinião do senhor. Eu ando aqui 20 quilômetros por dia, ir pro serviço e voltar, e 95% sozinho na moto. E apesar da sua ajuda, tio Chico. Muito obrigado. Até uma boa noite. Fido, é um beijo pra você. Eu vou te dar uma dica muito importante. Não faça nada. Agora. Nada. Primeiro que você tá com muita dúvida. Quando você tem muita dúvida, é melhor parar, pensar, observar e esperar. Se você fizer uma compra agora, você vai fazer zerda. Você vai se arrepender. Porque você tá encafifado. Então, um dos motivos do seu encafifamento é que você ainda não viu nenhuma R15 rodando aqui no Brasil. não tem ainda. As pessoas não receberam essa moto. Você não viu review, você não viu teste, você não viu a galera usando, os influenciadores de zerda, ou não, mostrando a moto, e tal, e zais, e dando pau na Rayabusa, semi-pau na Rayabusa. Você não viu nada ainda. Então, a melhor coisa que você faz é esperar. Espera o primeiro semestre. Semestre de 2024. É isso aí. Semestre. Sabe por quê? Essas motos, elas só começaram a ser entregues aos seus devidos proprietários em fevereiro. Não será nem janeiro. Fevereiro de 2024. Então, até você começar a observar os primeiros conteúdos, a galera dando semi-semi-semi-pau em Rayabusa, dando grau, estourando o motor, explodindo, cortando o giro, e mostrando que a moto zais e faz e desdobra o espaço-tempo, vai demorar. Aí você vai para março, abril, e aí já chega no finalzinho já do semestre. Então, você vai ter uma visão muito mais clara. E, quem sabe, o picolé de chuchu e a marra pode dar alguma luz do que vai fazer com a FZ25. Então, eu acho que não é o momento de fazer uma movimentação. Eu acho que você, como está encafifado, está em dúvida, você deve aguardar. Você vai tomar uma decisão equivocada. Porque, vamos supor, você compra a FZ25, que, na minha opinião, é a escolha mais sensata. Mas aí você vê a R15, a galera usando, dando semi-semi-pau em Rayabusa, distorcendo espaço-tempo, e o baralho, o izais. E aí você, putz, velho, eu podia ter pego essa bosta. Então, é melhor você esperar. Aguarda. Ah, mas vai aumentar o preço. Aí você precisa buscar terapia, porque você está ansioso demais. Entendeu? Então, aquieta o Fufu, né? Fufu Mental, versão trozoba, para você. Eu não vou nem tocar propaganda, porque é sério, nem porque não é sério, mas é porque realmente eu estou sem saco de botar. Mas, olha só, amiguinho, filho do Ever, calma, paciência, Fufu Mental, é um produto que você vai ter, com certeza, toda a tranquilidade, para você poder comprar a moto lá na frente, com mais segurança do que você quer. Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Bem, não se preocupe mais, porque o Fufu Mental está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta, o Fufu Mental é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais. Rapaz! Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente, Fufu Mental Trozoba Mega Zord. Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes, com sua fórmula potente à base de extrato de babosa, caninha do brejo e agora com o Urtiga Selvagem. Diga adeus a esses momentos inquietos. Com o Fufu Mental versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar de seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mental cuidar do Fufu Formigão. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre Pensando em Você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorróidas. Então, filho do Heber, preste atenção, ouça o que eu estou te falando. Estou falando de coração mesmo. Espera. Toma Fufu Mental. Use Fufu Mental. Inclusive, todos os dias. Essa versão Trozoba com ponta de eletrochoque liberando choque a cada cinco segundos. Você pode ajustar a cada um segundo mesmo. Então, você vai ficar bem tranquilinho, calminho, esperando aí até o final do primeiro semestre de 2024. Você vai ter uma visão mais tranquila. Entendeu? O Fufu Mental vai te dar essa possibilidade de acalmar o Fufu Formigante. A síndrome do Fufu Formigante para você comprar e fazer a decisão certa. Ah, mas vai aumentar, tio Chico. Fufu Mental. Entendeu? Aí você vai acalmar e vai poder fazer uma compra mais assertiva. Agora você está encafifado. você vai fazer zerda. Tá bom, filho do Ever? Um cheiro para você. Tchau.